Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio, como eu já disse, sou pastor e quero trazer mais uma mensagem hoje para você que está me ouvindo. Tem sido muito gratificante aquilo que eu tenho ouvido das pessoas, os e-mails que a gente tem recebido. E eu quero falar um pouco depois sobre esses e-mails, responder algumas perguntas que o pessoal nos fez. Mas hoje eu estou para falar de outra mensagem, na verdade. Eu quero falar sobre os tropeços que acontecerão ao longo da nossa vida por negligência nossa, por coisas que a gente não olha, por aquilo que a gente não quer enxergar. E eu quero falar de pedras pequenas que aparecerão no nosso caminho. A Bíblia fala quando Davi, um rei ungido pelo Senhor, foi trazer a presença de volta, foi trazer a sua arca de volta. E a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E para boi tropeçar, para quem conhece de animal, ele não corre muito. E então quer dizer que às vezes, por ignorar as coisas pequenas ao longo de um caminho, pessoas podem cair. Interessante que a gente consegue enxergar distante. Quando a gente está dirigindo, a gente consegue avistar ao longe alguma coisa que esteja na estrada, que seja grande, visível aos nossos olhos. Sempre quando a gente enxerga, a gente diminui o nosso ritmo, para que nada de ruim aconteça, para que nada grave aconteça. Mas a gente às vezes ignora coisas assim, pequenas. Os pequenos detalhes da nossa vida, por a gente ignorar, faz com que a gente caia. A Bíblia fala que os bois tropeçaram, que estavam carregando a arca de Deus. E dois soldados que estavam ali, quando um deles foi tocar na arca, morreu naquela mesma hora. O que isso significa para a sua vida e para a minha vida? Significa que terão, ao longo da nossa vida, pedras que poderão nos levar para a queda. E possivelmente, algumas delas, talvez a gente nem consiga se levantar mais. Não porque Deus é ruim, mas é porque a gente que provoca algumas coisas na nossa vida. Tem algumas coisas que são irreversíveis. Se você ignorar algumas pedras pequenas, talvez pode te levar para a morte. Mas aí eu quero te perguntar, e eu quero que você analisa. Será que você tem algumas pedras próximas de você, que você acha que não tem mal nenhum, que não tem problema nenhum? As pessoas falam, olha, cuidado para você mandar perto dessa pessoa. Cuidado para você não ouvir conselho dessa outra pessoa. O que é que você está fazendo da sua vida? E por você ignorar essas pedras pequenas, essas pedras de tropeço que aparecem na sua vida, e essa pedra de tropeço pode se chamar algum nome. Pode ter um CPF, uma identidade, e você sabe de quem que eu estou falando, que pode ser uma pedra na sua vida de tropeço, que as pessoas estão te alertando, mas você tem ignorado ao longo da sua vida. Então uma amizade pode ser uma pedra de tropeço. Será que você tem alguma amizade? Ou será que você tem alguém próximo de você, que tem sido pedra de tropeço no seu caminhar, para conhecer a Deus, no seu caminhar para prosperar, no seu caminhar para poder aprender a palavra? Será que você tem ignorado isso? Quais são as pedras pequenas? E aí eu vou te falar que ninguém tropeça em uma pedra de um metro. São as pequenas pedras, que talvez a gente não dê valor hoje, que podem te derrubar. Ou, digo mais, será que você já não caiu por conta dessas pedras pequenas? Conselho a gente não oferece para as pessoas, mas nesse caso aqui eu estou para te oferecer um. Será que não chegou a hora de você varrer as pedras pequenas ao longo da sua vida, deixá-las de lado e seguir adiante para alguma coisa melhor? Avalie isso bem. Quais são as pedras de tropeço pequenas, que têm aparecido ao longo da sua vida, que as pessoas têm te mostrado, algumas pessoas têm te alertado, pessoas que te amam têm te alertado, mas você tem deixado de lado? Eu quero te falar, chegou a hora de você varrer o seu caminho, deixar o seu caminho limpo para você seguir adiante, para você alcançar alguma coisa na sua vida. Que Deus possa te abençoar muito com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço!